Bem interessante e permite, antes da gente entrar no tema, algumas localizações de por que trazer esse tema. Antes de mais nada, eu sou o Leandro Rossi, sou diretor executivo do Mining Hub, e até para dar uma localizada boa na plateia também, eu vou me permitir fazer um pouquinho de hora para o pessoal que está chegando, brincadeiras à parte, mas a gente está, acho que a gente tem um privilégio hoje muito grande, e eu vou lembrar um pouco do capítulo anterior que foi a Exposibran do ano passado. Estou vendo até meu grande amigo Siane ali, satisfação. Ano passado, a gente trouxe na inovação uma lógica muito interessante, que se você tem os indicadores de inovação que são longo prazo, e a gente trabalha, vocês executivos, em todas as suas estratégias, a inovação tem que me retornar a longo prazo. Mas existe uma pressão no curto prazo, se também não der um retorno, como é que eu chego no longo? Se eu chegar no longo, como com o alimento curto? E essa ambidestria, eu acho que é o grande segredo da inovação. E ano passado nós trabalhamos esse tema. E é muito interessante, ontem nos corredores, uma das pessoas, palestrantes, participantes, me perguntou, ano passado tivemos um tema muito mais focado, num congresso mais técnico, num congresso mais focado, esse ano a gente traz um tema de sustentabilidade junto com a inovação. Eu falei, exatamente, se a gente defende que a inovação é uma disciplina horizontal, e que ela contribui de uma maneira, dependendo do seu estágio de maturidade, de maneira horizontal, com a sustentabilidade a gente está de mãos dadas. Eu acho que é muito mais do que isso, eu acho que não existe nem fronteira. Eu acho que isso daí, hoje, quem estiver nos assistindo vai ter a oportunidade de entender, conhecer, ver práticas onde a inovação contribui muito com a sustentabilidade, e a sustentabilidade orienta e muito essas práticas. Agora, ambas as áreas, elas só tomaram relevância quando a gente deixa de distanciar essas áreas, e é necessário não só pelo fluxo de capital financeiro, mas por todos nós, que no final das contas, o que são as grandes instituições? É um somatório de pessoas, e aí a gente começa a trazer a pessoa para o centro, a gente começa a trazer sustentabilidade e inovação ligado à estratégia. Não adianta só separar. Vamos falar de sustentabilidade? Agora, vamos falar de negócio? Não. Vamos falar de inovação? Agora, vamos falar de negócio? Então, uma das coisas muito grandes que a gente trabalha no dia a dia, no Mining Hub, nesse lado da cultura da inovação, para as grandes empresas, é o quê? Porque não vamos deixar infantilizar a inovação. Não podemos deixar que isso seja tratado como sala bonitinha, ambiente bonitinho, post-it na parede. Se não der resultado, caramba, você não vira dois ciclos, alguém vai falar assim, e aí? Então, quando eu vim para o Mining Hub, era uma lógica, um pragmatismo muito forte, assim, a gente tem que fazer isso, conectar, gerar negócio, transformar, e tem que arrumar um jeito de fazer o quê? Medir. Então, eu acho que esse é o grande desafio. E esse painel, para mim, ele é sensacional, quando a gente foi desafiado a desenhar um painel, e pensando muito bem nos cases, de como que a gente traz essa lógica da inovação com sustentabilidade. Então, hoje vocês vão ter uma oportunidade muito grande de, não só, nós vamos trabalhar dois eixos durante todo o dia de debate aqui, durante essas próximas uma hora e meia. Nós vamos trabalhar o lado da licença para operar, que eu acho que tem um espaço muito grande, tem um espaço já de fala muito forte, mas isso sempre na ótica da inovação e como que a gente faz para trabalhar isso dentro do dia a dia. E vamos trazer também, na sequência, um tema que hoje também é muito forte, que é o tema da circularidade, do Waste to Value. Então, com esses dois temas, já de cara, já consegue a gente dar algumas dicas de como que sustentabilidade anda junto com inovação. Na verdade, nunca andou longe da inovação. E o nosso setor é um setor que eu defendo pragmaticamente, hoje a gente tem um chapéu muito grande do ESG, mas é um setor que ele já desenvolve e vem investindo sempre pelo capital intensivo, práticas, sustentabilidade, pessoas, social. A gente sempre foi muito forte nisso. E hoje eu acho que a gente está ganhando cada dia mais um espaço de fala. E aí, na hora que você leva para o lado, eu sempre faço esse paralelo, na hora que a gente está no nosso ambiente, é muito bom da gente conversar. Mas a hora que você olha e leva para o nível máximo, que é como que o mundo de fluxo de capitais enxerga o nosso setor, eu acho que hoje a gente está em um dos momentos mais, não digo sofisticados, mas ímpar desse setor, que é com a alavanca da descarbonização. Eu acho que os grandes setores que se dizem lá na frente da cadeia, que estão puxando de vanguarda, que são os fórmulas providers, começaram a entender se não dá para a gente chegar em lugar nenhum se a gente não tiver a mineração do lado. E eu acho que isso é legal, porque a gente não entra numa linha de vamos surfar, então, nessa onda. Não, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente simplesmente olha para os nossos ativos estratégicos, que estão com foco em longo prazo, e fala assim, vamos calibrar a estratégia agora. Então, os múltiplos nossos, na hora que você olha para o mercado de finanças, os múltiplos começam a mexer de uma maneira muito mais interessante. Então, se você quer olhar para o lado resultado, ok. Mas eu acho que é um setor, e a gente sempre defende isso, todos os lugares, eu sempre falo isso, eu recebo muita visita e benchmark de outros setores. E é interessante, a pergunta que eles mais fazem é, como vocês fazem para colocar todo mundo trabalhando junto? Na terceira pergunta, eu falei assim, não, espera um pouquinho, tem que entender isso de um jeito mais prático isso. E aí você começa a ver, nós da mineração, a gente tem um espaço, a gente tem uma área de cooperação muito grande. Então, você vê, a gente sabe que a gente tem concorrência, a gente tem mercado, mas existe uma área de cooperação muito grande, porque o espectro é muito grande. Então, a gente fala assim, por que um vai ter que simplesmente puxar sozinho, dá para a gente trabalhar e cooperar? E eu acho que a gente teve um grande input para um setor que supostamente é dito como conservador, grandes players, old fashion, e a gente pede inspiração de outros setores, nos olhando como que a gente faz para trabalhar em conjunto. É um motivo muito de orgulho, e a gente tem que potencializar essa fala. Então, se a gente quiser levar para o lado prático de números, a gente tem como história muito boa para contar. Se a gente quiser levar para o lado nosso de prática do setor, quem vive do setor, então é um bom exemplo. Nada mais é do que a gente coroar com esse painel e falar desses dois temas, para mim é uma satisfação. E mais do que isso, eu queria que toda a plateia, quem está nos acompanhando, tivesse a mesma... Eu vou ter um privilégio um pouco a mais, que eu estou aqui com essas grandes lideranças que dá para a gente trazer algumas perguntas, o debate, e a proposta é isso mesmo. É a gente aprofundar em temas, é a gente deixar os temas. Vocês não vão ver a plaquinha de cinco minutos subindo para que eles tenham que cortar a ideia. A gente vai ter uma possibilidade muito legal de conversar e de estruturar um raciocínio bem interessante. Então, aproveitem da mesma forma que eu vou aproveitar. E a gente sabe que a agenda é um privilégio. Obrigado por cada um de vocês que estão aqui hoje. Mas sem esticar mais nessa abertura, só para a gente contextualizar, eu queria trazer para a mesa o Matthew. O Matthew é um executivo diretor da Accenture e, além de tudo, já é um grande parceiro e amigo nosso que a gente teve. A gente teve longas conversas nesse processo. E aí, Matthew, eu queria que você se apresentasse e queria que você desse um pouco de contexto. O que é essa lógica da licença para operar? O que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje? Obrigado pela sua presença. A bola é sua. Obrigado, Leandro. Bom dia a todos. Obrigado aqui pela presença da plateia aqui também. E só complementando aqui um pouco o Leandro. Estão conosco aqui hoje aqui o Otávio Augusto Rezende Cavalheiro, presidente da Alcoa do Brasil. O Guido Germani, diretor-presidente da MRN. E a Malu, a Maria Luísa Paiva, vice-presidente executiva de sustentabilidade da Vale. Eu sou, como o Leandro comentou, Matthew Gover. Eu lidero a prática de sustentabilidade dentro do Accenture e também lidero a nossa prática de estratégia e consultoria para a indústria de mineração. Eu já fiz algumas vezes esse tipo de microfone. A dificuldade para quem está aqui em cima é não perceber se tem alguma interação com a plateia. Levanta a mão se vocês estão me escutando, por favor. Dá um certo alívio para a gente, para ver que realmente tem gente escutando a gente. Então, vamos lá. O Mét, aproveitando, avisa para o do lado que não estiver no canal que eu, se fosse ele, trocaria. Porque ele vai perder, vai ser um debaixo muito legal. Vamos falar um pouco sobre licença para operar. Então, vou dar essa introdução rápida aqui, mais como um esquenta aqui para o grupo ter alguns temas para falar. Então, começando aqui, o que é licença para operar? Eu vejo a licença para operar de duas formas. Você tem a licença formal de operar, que é o licenciamento em si, que é necessário para as nossas operações. Acho que muita gente que está aqui nos ouvindo provavelmente já teve alguma experiência com isso no setor. Então, fazer licença prévia, licença de instalação, licença de operação, licença de barragens. Tem toda a parte de licenciamento ambiental. Então, isso tudo é o licenciamento formal que é necessário na nossa indústria. e que a gente não vai mergulhar em detalhes nisso. Acho que o grupo aqui não é técnico com esse objetivo. Mas a gente pode sim falar um pouquinho dos desafios que tem desse lado formal, do ponto de vista de demora, burocracia e tal. Acho que isso a gente pode tocar. Do outro lado, tem o que a gente pode chamar de licença informal para operar. que é aquela aceitação, ou aquela aprovação da sociedade para que a gente opere. Então, essa aprovação é um sentimento que às vezes é expresso, às vezes ele é mais tácito, mas que certamente acaba influenciando a possibilidade das nossas empresas aqui operarem e de crescerem. Então, eu gosto de usar, inclusive, a expressão licença para crescer. O que a gente deveria ambicionar deveria ser ter uma licença da sociedade para crescer. que é, basicamente, uma sociedade que enxerga nossas empresas como desenvolvedoras, como parceiros da sociedade para investir junto e desenvolver, produzir minério, extrair minério e produzir, enfim, e gerar riqueza para os nossos stakeholders. Gerar valor para os nossos stakeholders. Quais são alguns temas que acho que entram nesse tema? Já comentei da parte de licenciamento formal em si. Acho que esse tema passa muito pelo tema de relação com comunidades também. Então, ter boas relações com comunidades é essencial. E relação com todos os seus stakeholders, de forma geral. Eu acho que essa questão de relação com stakeholders e também, especialmente com comunidades, é essencial porque, na verdade, a gente existe para gerar valor para todos esses stakeholders de algum tipo. Então, ter essa comunicação aberta com esses stakeholders para manter clara essa conversa e entendimento do que o stakeholder quer é, basicamente, o que a gente chama de materialidade, no linguajar de sustentabilidade, é o que a gente precisa como parte dessa licença para crescer. O último tema que eu queria citar aqui, que eu acho que é mais de uns anos para cá, é o que às vezes eu chamo de licença para poluir. A gente está indo para o lado de, potencialmente, ter legislação de cap and trade, de emissões de carbono no Brasil, né? Uma licença de cap and trade é, essencialmente, algum tipo de licença para poluir, certo? Então, você tem até um teto, permissão para emitir, acima daquele teto você teria que fazer, comprar créditos de alguma outra empresa, né? Essa é a lógica do cap and trade. Esse tipo de licenciamento também está na mesa agora, é mais recente, está se discutindo no Brasil, mas a gente já sente os efeitos de legislações de outras regiões, por exemplo, a Europa, com o Cibern, né? Por exemplo, colocando aí taxas para importação. Então, a gente já sente o efeito como exportadores desse assunto. Então, concluindo, nossa licença para operar agora está global, não é mais só local. Leandro, essa é a introdução que eu tinha, passa de volta a bola para você. Obrigado, Matthew, acho que deu uma localizada. E eu queria trazer para a mesa de debate, eu queria começar com o Guido. Guido, acho que a gente conversando ontem, você consegue ver algumas coisas bem interessantes de camada, e eu acho que é um privilégio poder estar discutindo em termos dessa lógica de onde você... Porque você falar de mineração é uma coisa no Brasil, você falar dessa distinção região sul, região norte, e você falar de porto trombetas, que é onde você está operando. Então, licença para operar, eu acho que você está no seu dia a dia, independente de onde o assunto foi colocado, da forma que o Matthew trouxe, local, regional, global, você é o seu dia a dia. Então, primeiro, obrigado, satisfação grande, tem o case da MRN, você especialmente aqui com a gente. Licença para operar, Guido, como é que funciona isso para vocês? Obrigado, Leandro, obrigado, Matthew. Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre licença para operar, eu acho que o tema do CO2, ele vai ter de novo no final, deixa porque senão vai ficar muito longo, né? Então, eu costumo dizer lá, para todo mundo lá na região, ali é mais do que você operar uma empresa, uma mina. A gente tem uma cidade, um mining town, num lugar super remoto, só chega de barco ou de avião, é uma cidade de 5 a 6 mil pessoas, dependendo do quanto você está fazendo capex, essa cidade aumenta, mais uns 5 a 6 de comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas, e, então, a gente está inserido naquilo ali, então, é muito mais do que você gerenciar uma empresa, praticamente, você tem que gerenciar uma cidade, decisões de cidade ao hospital, temos um hospital que atende toda essa população, temos uma escola que atende essa população, tudo isso gera esse relacionamento com as comunidades. Então, existe a parte formal, como você falou, do licenciamento, a gente está inserido na lógica da OIT169, para fazer todos os nossos licenciamentos, porque tem comunidades quilombolas na mesma área de afetação, a gente está numa flona, né? E esse trabalho é de um diálogo permanente com as comunidades, não só para o licenciamento, e não só com as comunidades diretamente afetadas, que são aquelas que o IBAMA e o INCRA, e antigamente a Fundação Palmares definiam como as diretamente afetadas, mas com todo o entorno que vai num raio muito maior, né? Porque acaba tendo alguma afetação. Inclusive o AFC, que a gente segue, o GSTM, preconizam isso também. E o alumínio tem também o ASI, que é o Aluminium Stewardship Initiative, que dá para certificar a cadeia, que também preconiza que você tem que abrir esse diálogo com todas as comunidades, com mecanismos de grievance e tal. Então, a gente trabalha muito nisso. É uma área de comunidades muito bem estruturada, uma área de sustentabilidade muito bem estruturada, esse diálogo permanente. Pedimos aos nossos fornecedores também, que tenham programas socioambientais, quando eles entram lá. Por exemplo, ali essa mina tem uma das maiores frotas, a maior frota de D11 do Brasil, uma das maiores do mundo. São 25, 26 D11. Aí a Comatso quis entrar, a gente ok, bota quatro máquinas aí, mas eu quero loja e company, oficina, e você treina, pega, seleciona 20 quilombolas aí, tem um programa de treininho, pega eles e treina, e bota esses caras para inserir no negócio. Então, a gente também é um grande, eu vou falar mais depois de uma série de iniciativas, mas aqui, principalmente de educação, saúde, geração de renda, educação ambiental. Então, a gente apoia essas comunidades na educação básica, e eles estudam na nossa escola, a gente busca, tem uma logística para buscar as crianças, tempo integral, eles se alimentam, tem aulas de reforço, então, a gente material, tudo isso, uniforme, a gente provê para eles na educação básica. E depois, bolsas para faculdade, e vai para Belém, vai para Santarém, Manaus, e a gente paga uma... vai ajudando essas pessoas a esse crescimento profissional deles. Muitos voltam e voltam a trabalhar na empresa, outros ficam em outros lugares, e também treinamento profissional, vulcanização, bombeiros, todas aquelas profissões que a gente demanda o tempo inteiro, então, a gente treina o pessoal. Depois, eu vou falar um pouco sobre essa questão de transição, porque você treina o pessoal para mineração, mas um dia a mineração acaba, então, a gente tem que prever também essa transição, mas eu vou ficando por aqui, eu acho que nesse primeiro ponto já está bom. Obrigado, Guido, pelo esse contexto de realidade, acho que por mais que a gente seja do setor, mas é muito bom na hora que você traz essa lente do dia a dia operando. Eu queria convidar agora também para juntar com a gente a Malu. Malu, primeiro, mais uma vez, a satisfação muito grande, a satisfação muito grande ter você com a gente nesse processo, e de uma maneira bem, não é contraponto, mas de dimensão, uma visão de... Eu vi um número esses dias, a gente vai acostumando a ver a dimensão, mas você vê de 86 minas, você vê ferrovias, você vê mercado... É um mundo muito grande, e a gente fala de licença social, de licença para operar, a gente brinca muito, quando você explica para as pessoas que não são do setor, é igual quando alguém chega na sua casa, ou então você chega na casa de uma pessoa e fala assim, tenha toda a licença, permissão para você entrar. Então, é muito o que a gente está nos territórios fazendo. E aí, Malu, eu queria trazer um ponto para você, essas dificuldades de obtenção, realmente, de uma licença social para operar, como é que você enxerga isso? Como é que é isso no dia a dia para uma empresa grande, gigante, que tem que ter esse olhar o tempo inteiro, mas pensando sempre também aonde ela está operando? Obrigado mais uma vez por estar com a gente. A bola é sua. Obrigada, Leandro. Obrigada, Mepho. Obrigada, esposa Ibran, pelo convite. Bom, eu sou Malu Paiva, estou há dois anos na Vale como responsável por sustentabilidade, sou nova no setor, eu sou psicóloga de formação, não sou engenheira, que é, acho que, 99% do nosso setor. E estar aqui hoje, estar na Vale, foi com certeza a decisão mais difícil de carreira da minha vida. Quando o Headhunter ligou, e ele falou que era a Vale, eu falei para ele, tira o meu nome da lista. Eu não vou, não quero nem participar. E ele continuou insistindo, até que uma noite lá, jantando com meu marido, nem tinha comentado com ele, aí eu comentei com ele, aí ele falou, mas por que você não vai? Vai lá conversar. Eu falei, não, não vou, imagina, eu estou trabalhando em sustentabilidade há 20 anos, eu criei uma reputação, o que eu vou fazer lá? Uma empresa com uma que teve uma tragédia, teve duas tragédias. Então, assim, eu não vou fazer parte disso. Aí o meu marido virou para mim e falou assim, mas você não acha que exatamente você está trabalhando há mais de 20 anos nesse tema, né? Querendo aprender, você fazer parte de um momento desse da empresa, pode ser interessante? Um momento super crítico? Eu falei, ah, tá bem, acho que você tem um ponto aí. Aí foi que eu fui falar com o Eduardo Bartolomeu e com outros, pedi para falar com outros VPs. E o que me fez estar aqui hoje? Como que foi? O que me fez decidir trabalhar na Vale? Duas palavras, eu sempre falo, transformação e impacto. Quem está do lado de fora da Vale, e eu acho que isso continua sendo assim, não consegue saber, perceber o que está acontecendo dentro em termos de transformação da empresa. E eu acho que ainda vai demorar alguns anos para isso ser percebido externamente. Mas quando eu comecei a falar com o Bartolomeu, ele falou de toda a frente criada em relação à segurança, estabilidade operacional, a pessoa no centro do modelo, segurança como pré-requisito, nem como prioridade. Mas, ele me conquistou quando ele falou que ele estava colocando muita intensidade nessa frente e também numa frente de mudança cultural. Porque ele falou, se eu mudar só tecnologia, processo, mas eu não mudar a cultura, eu não estou trabalhando pela não repetição. Aí, quando eu vi, depois que eu falo que eu sou psicóloga, eu falei, nossa, ele, gostei, gostei, eu acredito no que ele acredita. Então, essa transformação me conquistou, ele está abordando dessa maneira a transformação. E a segunda coisa é que o tamanho da Vale, o potencial de impacto para o bem e para o mal, mas assim, para o bem, é muito grande. Então, você fazer parte dessa possibilidade de impacto, como você estava falando, a gente está em eras muito remotas, a gente pode ser a transformação, criação de vida digna, bacana para muita gente. Então, isso foi o que me trouxe aqui e quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma empresa que, quando você fala de engajamento com stakeholders, a confiança estava totalmente abalada. Todos os stakeholders tinham praticamente perdido a confiança na empresa. E eu sempre digo que trabalhar com o engajamento, fazer engajamento é uma das coisas mais complexas que tem. Nesse contexto, então, era mais complexo ainda. E por que eu acho que isso é complexo? Primeiro, assim, você não tem um stakeholder, você tem vários stakeholders e não há consenso entre eles. Certo? Não tem consenso entre o que a comunidade quer, o fornecedor, a academia, o acionista, enfim, e as prioridades não são as mesmas, não estão na mesma sequência. a segunda coisa é que a forma de você engajar é diferente. A forma que você tem que engajar com uma comunidade é totalmente diferente do investidor. E o que a comunidade quer ouvir e construir em conjunto é diferente. O investidor é o todo, você tem que estar na comunidade, é o território, conversar. Então, essa coisa de que são diferentes stakeholders, com diferentes prioridades, e a empresa que também tem a sua estratégia, as suas prioridades e os seus valores. Então, para mim, fazer engajamento é uma contínua busca do equilíbrio entre esses diferentes stakeholders ou os interesses desses stakeholders. Agora, eu acho que a gente também aprendeu, na Vale, acho não, acho que isso é um dos principais aprendizados na Vale, é essa questão do diálogo, que está muito relacionado com o stakeholder. Mas a gente fala muito de fazer o diálogo, o diálogo com a comunidade, o diálogo com a academia, mas eu acho que o diálogo é o passo número um. Porque você ir lá e dialogar não é o suficiente. Você tem que conseguir apreender os pontos trazidos pelos seus stakeholders e internalizá-los nos seus processos de decisão. porque muitas vezes a gente tica aquele box do não, eu faço engajamento, eu tenho diálogo na comunidade. Agora, como é que eu estou traduzindo isso dentro da empresa? Eu sei o que eles querem, mas como é que eu estou traduzindo isso dentro da empresa no curto, no médio e no longo prazo? Como fazer isso? Então, assim, eu sempre digo que eu me coloquei na sustentabilidade como alguém que luta para inserir o critério social e ambiental em todas as decisões da empresa, todas as políticas, produtos, processos e relacionamento. Eu falo que eu sou biodegradável, que eu existo para cumprir uma missão e que chega um dia que eu não sou mais necessária. Isso está acontecendo aqui. Eu não sei se vocês repararam, mas no grupo 1, se eu não estou equivocada, tem lá no título ISD. Fiquem aqui, não vão para lá não, mas lá tem o título ISD. Quem está falando disso é o vice-presidente da área técnica, o Rafael Bittar. É ele quem está falando do ISD lá. E essa é a minha meta. é ter o CFO, como foi, já aconteceu um evento em Londres, vieram, você pode falar lá. Eu falei, mas a moça da sustentabilidade ir falar lá vai ser o de sempre. Eu posso ver se o meu CFO está para falar? E o CFO topou. Ele foi lá e fez um grande papel. Porque é isso que a gente, na minha cabeça, tem que fazer. É claro que tem um grupo técnico e tudo, mas isso daqui é responsabilidade de todos. Então, essa internalização, eu acho que é fundamental. Deixa eu parar por aqui. Muito bom. Muito bom. Obrigado pela contribuição. Ganho o setor e acho que você também, né, Malu? A presença nesses dois anos também traz uma ressignificação muito grande para com o setor e para com toda essa atividade. É nítido e perceptível pelas ações. Parabéns para esse headhunter que insistiu e para o jantar da conversa. Acho que foi muito bom para não deixar faltar os olhos. Otávio, tem um tempero no meio dessa conversa de uma operação local, a gente falou de alguém global e você vive nesse diapasão muito grande que você está numa área também de uruti, uma área que quem conhece, quem sabe, é uma operação que também exige muito, mas você tem um headquarter global, você tem um headquarter global que às vezes não necessariamente são sensíveis ao que você tem em seus aspectos e você é essa pessoa que tem que fazer o link e fazer essa o quê? Essa decupação para a mensagem do que a gente tem aqui para o grande investidor, para o cara que está longe do mercado entender. Como que funciona nessa lógica para você também esse fato da licença social para operar? Obrigado, Leandro. Bom dia a todos, a todas. Primeiramente, quero agradecer a participação dessa audiência que está aqui investindo esse tempo para discutir um tema tão relevante para a gente. Parabenizar o Ibram, o Mindhub, pela organização desse evento. é um estrondoso sucesso, a Expose Ibram realmente se cada vez mais se posiciona como o grande evento para a indústria de mineração na América Latina. Estou muito feliz e satisfeito de estar aqui e uma honra estar aqui com o Matt, com o Malu, com o Guido, com você, debatando um tema tão caro para todos nós. Bom, vamos falar um pouco, mas antes de falar do tema licença para operar, dar um pouco do contexto da Alcoa. Alcoa, como você falou, é uma empresa global com base nos Estados Unidos. Estamos no segmento do alumínio há 135 anos, quase 60 anos de Brasil, com três operações aqui no Brasil, Poço de Caldas, onde começamos, São Luís do Maranhão, há um pouco mais de 40 anos e, como você comentou, Juru Ti, quase 15 anos de operação no coração da Amazônia, além de participação em quatro joint ventures de produção de energia hidroelétrica aqui no Brasil. Então, é uma presença já bastante consolidada e um privilégio para a companhia que opera, além do Brasil, em sete países do mundo e tem aqui no Brasil realmente uma das grandes plataformas para o crescimento futuro. pelo que o país representa, pelos recursos que temos, pela energia renovável e, principalmente, pela competência instalada já aqui há quase seis décadas. E, realmente, é um desafio. A gente sempre costuma falar que o Brasil não é para principiantes, não é para amadores e, felizmente, hoje a gente já se posiciona como uma empresa bastante experiente aqui no Brasil. e eu queria começar falando um pouco sobre a licença formal, que o Merto comentou, a licença formal para operar. Só para dar um exemplo para o público, uma operação como o Juruti, seguramente como muitas outras operações da Vale, da MRN, exige mais de, é quase uma centena de licenças e permissões para poder operar de acordo com compliance que precisam ser renovadas muitas vezes anualmente a cada momento que você avança com a sua operação. E, para que isso nos dê a licença formal para operar e dê condições para que a gente continue tendo essa licença também para crescer, você precisa ter uma governança interna muito bem estruturada. Não são mais, não existe mais a possibilidade de você ter um departamento de licenciamento ou deixar na mão de um departamento que vai cuidar daquilo. É uma necessidade de um trabalho integrado que eu acredito que nós estamos dentro da Alcoa conseguindo chegar a uma forma muito produtiva disso, de juntar todos os stakeholders e fazer acontecer, seja para operar ou para crescer, esse licenciamento de uma forma muito eficiente. Porque é muito fácil dizer que o problema está lá fora, dizer, o problema está na agência, no regulador, mas será que a gente está fazendo todos os nossos processos internamente de acordo para que a gente possa realmente ter uma relação de parceria com o regulador, ter uma relação de transparência e diálogo, porque nós estamos no mesmo barco. Os reguladores na sua grande maioria têm interesse de ver também a prosperidade da área. E aqui no Pará, principalmente, a gente está vendo um governo que tem essa visão de realmente transformar todo esse potencial que o Estado tem em progresso para a sociedade. Então, tem um dever de casa que a gente precisa fazer, mas dá muito trabalho, podia ser mais fácil, acho que nós temos que fazer como setor, temos que, o Raul Jungmann falou na abertura, a necessidade da gente trabalhar junto aos reguladores para poder tornar esse processo mais ágil e mais alinhado com a velocidade do empreendimento, que o Brasil concorre com outros países. Nós não estamos sóis, nós estamos em um país privilegiado e muitos recursos minerais, mas não somos os únicos e a gente precisa enxergar essa corrida global para a nova economia como uma corrida que tem concorrente e o Brasil precisa estar posicionado para não perder mais essa oportunidade. Então, isso aqui eu tinha para falar um pouco sobre a licença formal, que é um pedaço super importante, mas o grande desafio e aí eu acho que onde a gente precisa muito de inovação, que nem sempre são os drones, são os algoritmos, a inovação está e precisa estar em tudo, inclusive na forma da gente trabalhar junto com os stakeholders que nos dão essa licença que é conquistada a cada dia. Essa é mais difícil porque não é, não tem um processo formal, você tem que conquistar essa licença para operar a cada dia na forma que você atua naquele território. E Malu comentou muito bem que cada território tem sua característica, cada stakeholder tem sua característica, tem seus anseios e seus objetivos. Nós precisamos dialogar com todos eles, principalmente se tratando de uma empresa multinacional americana operando no meio da Amazônia ou em qualquer lugar que a gente esteja. Muito bem, como é que nós vemos esse aspecto da licença social para operar? Nós enxergamos em três pilares que são fundamentais para serem entendidos como base de qualquer coisa que a gente faz. Primeiro, nós precisamos deixar claro que nós vamos compartilhar valor com os stakeholders. Nós não vamos simplesmente minerar a bauxita ou refiná-la em alumina ou produzir alumínio para gerar retorno exclusivamente para o acionista. Até porque nosso acionista, assim como nossa indústria, tem uma visão de longo prazo. Nós queremos gerar valor para o acionista no longo prazo. E para isso, nós precisamos compartilhar valor. Nós precisamos desenvolver mecanismos junto com esses stakeholders para compartilhar esse valor. Tem parte que vem através da regulação, impostos, mitigação de impacto, etc., que fazem parte dos nossos condicionantes do nosso licenciamento. Mas não pode parar por aí. Você não pode ficar só no legal. E nós cometemos erros no passado. Não, eu estou pagando o que eu tenho que pagar. Isso não é enough. Você precisa, de fato, entender, até porque todo esse arcabouço legal está carimbado. Ele tem destino definido. E muitas vezes esse carimbo não está alinhado com a demanda da comunidade local. Você precisa entender, dialogar, e mostrar que você está disposto a ir além. Além do simplesmente do legal. E aí nós temos instrumentos importantes. Instituto Alcoa, que é o nosso braço para trabalhos comunitários aqui no Brasil, com o endowment definido, que independente do nosso resultado, nós temos lá um recurso que a cada ano nós alocamos através de conselhos comunitários, onde a comunidade participa para definir onde nós vamos colocar o dinheiro. Suportados pela Alcoa Foundation, que é a nossa fundação global, que também, focado muito em biodiversidade, aloca recurso para que a gente consiga, de fato, trabalhar junto com as comunidades para proteger e melhorar a biodiversidade dos lugares onde a gente atua. Então, esse é o pilar número um. Compartilhar valor. Pilar número dois. Nós precisamos ser parte da comunidade. Nós não podemos ser a empresa americana que chega com carros, com isso filme máximo, que a gente não vê quem está fora, ninguém vê quem a gente está dentro, que se isola dentro de muros e de escritórios que não interage com a comunidade. Não. A mina foi concebida no coração da Amazônia, integrada com uma cidade que já existia, cidade pequena, que já existia, mas nossas casas estão inseridas dentro daquela comunidade. nossa equipe compartilha da infraestrutura da cidade. Ajuda aquela infraestrutura a ser melhorada. O nosso hospital, assim como o Guido comentou, lá na MRN, que está em um lugar um pouco mais remoto. Nosso hospital aberto para a comunidade. Hoje, nós temos 90% dos funcionários da mina que são paraenses. grande parte da região de Juruti. E, a partir daí, a gente começa a fazer parte daquela comunidade. Nós não somos um estrangeiro presente naquele território. Nós somos parte daquela comunidade. Porque também não adianta só compartilhar valor e não estar presente, não sentir as dores que aquela comunidade sente. Até para poder resolver. E tem o terceiro pilar, que é mitigar nossos impactos. Nossa atividade é impactante. Não adianta a gente dourar a pílula. Nós vamos gerar um impacto. Mas a gente acredita profundamente que o balanço é extremamente positivo. Por tudo que a gente viu aqui no Brasil nos últimos 60 anos em Poços de Caldas. Por tudo que a gente pode ver nos seis outros países onde a gente opera. O balanço é positivo. a gente traz um impacto. E às vezes a gente traz um impacto que às vezes a gente nem faz ideia. A gente imagina não, eu vou injetar muito recurso naquela comunidade. Mas isso traz um impacto para uma parte daquela comunidade. O preço da terra sobe, os custos sobem junto e aquela pergunta qual é que eu tenho a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso. Nós chegamos lá. Isso já existia. A gente precisa entender e ajudar aquela comunidade a lidar com isso. Além de todo o impacto ambiental local e global como o Mestre falou agora com toda a questão de emissão de carbono. Nós estamos num projeto importante, anunciamos agora no segundo trimestre da eletrificação da operação da mina que começou a operar quase 15 anos atrás e agora felizmente vamos estar interligando ao linhão que está chegando lá e vamos ter a oportunidade de descarbonizar parcialmente a nossa operação e isso está absolutamente alinhado com a nossa visão como companhia no longo prazo. Alcor deixou muito claro que a visão de longo prazo da companhia para nós continuarmos a ter sucesso nesse mercado nós precisamos transformar a indústria do alumínio para um futuro sustentável e nós estamos investindo bastante em inovação e aí a gente vai falar daqui a pouco quando falar de descarbonização e de economia circular mas isso é parte fundamental para o sucesso dessa indústria e para o sucesso da Alcoa no futuro não vai haver uma sociedade descarbonizada ou rumo a descarbonização sem alumínio a demanda por alumínio ela é absolutamente promissora do ponto de vista de volume carros elétricos consomem múltiplos de volume de alumínio comparado com o carro a combustão interna as redes de transmissão de energia para transmitir essa energia limpa vão precisar de cabos de alumínio cada vez mais para poder interligar todo esse grid e há duas semanas atrás a gente viu quanto é importante ter um grid confiável aqui no Brasil a indústria de transporte vai precisar cada vez mais de veículos leves indústria de geração de energia solar e por aí vai então alumínio a demanda é muito positiva e a gente está muito otimista com relação a isso agora precisamos descarbonizar essa produção somos eletrointensivos na redução e nós estamos trabalhando fortemente em uma tecnologia para eliminar a emissão de gases de efeito estufa nessa cadeia também então fundamentalmente era isso que eu tinha para a gente bater o centro aqui dessa conversa devolvo a bola para você excelente muito obrigado Otávio agora eu cheguei na melhor parte que eu gosto quando a gente está fazendo esses debates congresso que a gente já fez a primeira rodada agora a gente já baixa aquela ansiedade da chegada de quem está trazendo agora a gente começa a trazer temas e um bate bola muito interessante para enriquecer está difícil até coordenar o volume de perguntas que está tendo aqui já só por esse aquecimento mas eu queria trazer um ponto aqui e aí nas falas foram muito marcantes mas a gente disciplina um ponto de um debate de uma rodada e a gente converge com descarbonização para fechar porque eu acho que tem uma contribuição muito grande só pela se a gente for olhar pelos níveis de interação também é um tema que é recorrente aqui e a gente certamente vai ter esse debate muito legal porque é um setor que vai contribuir muito com essa loja de descarbonização mas Guido eu queria trazer um ponto com você e a Métrio fica à vontade também para complementar eu queria trazer um ponto para você dois itens que você traz na sua fala e eu acho que a gente pode descer um pouco mais essa questão do próximo passo quando você está falando já de um processo de descomissionamento de descaracterização de vida quando você implementa esse ser vivo que é essa mina dentro dessa operação associada também a crescimento eu lembro de uma frase emblemática que soou no passado eu falei eu tenho que olhar para a inovação eu tenho que olhar para a sustentabilidade como um todo mas só para lembrar se eu for para o lado legal que o Otávio comentou eu estou com a minha operação no gargalo para final de 27 28 tá legal como um todo mas eu tenho que fazer isso como é que é isso o Guido dentro dessa realidade da MRN crescimento mas também esse lado da descomissionamento e sequência de operação tá é um pouco do que o Otávio falou da parte legal eu esses prazos de licenciamento o meu diretor de sustentabilidade o jurídico ele fala assim Guido a legislação é boa o problema é que os prazos não são sempre cumpridos então hoje eu estou nessa situação realmente um olho na licença o outro no minério o minério tá acabando minha capacidade é 18 eu já tô fazendo 12 eu devo reduzir a capacidade se a licença atrasar ou vou botar um minério pior pra tentar alongar então é e ao mesmo tempo essa agenda mais de longo prazo de inovação mas que no caso nosso principalmente na questão do rejeito não é só de longo prazo é de sobrevivência inclusive no curto prazo pra tentar manter essa produção de 12 a gente mudou recentemente a metodologia de disposição de rejeito a gente sempre colocou em pondes de 20 metros de altura depositava fazia rodízio deixava lá e a gente agora tá fazendo pra não aumentar o footprint fazendo pondes de secagem pondes mais baixos eu deposito o rejeito vamos colocar um espessador acelerar a secagem recolher o rejeito seco levar pra cava já estamos fazendo isso nos pondes antigos e a gente remove o rejeito usa ele pra fazer conformação das bacias que a gente vai fechar temos um protocolo agrícola agronômico já já negociado com o IBAMA a gente desenvolveu esse protocolo com o NPK e com tratamento do solo pra reflorestar esses lugares e esse próprio rejeito seco também a gente usa pra fazer obras civis pra fazer quando você vai fechar uma 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 estrutura hoje você não pode deixar aquele talude degrauzinho você tem que deixar uma conformação mais normal em relação à topografia natural e agora essa questão da mina a bauxita tem uma coisa muito peculiar que são as camadas então você acaba tendo que abrir muitas áreas e à medida que você então você está sempre suprimindo vegetação e reflorestando então a minha maior ambição ali nessa questão de economia circular e dessa transição da mina para uma economia baseada na bioeconomia pra deixar pra região então a gente refloresta usando intensificando cada vez mais obviamente a gente tem como a gente está numa flona a gente tem que usar só espécies nativas então a gente está intensificando com espécies nativas que tem aproveitamento econômico andiroba comaru copaíba seringueira castanha a gente tem um projeto genoma de castanha apresentamos até na última cop a gente tem um viveiro pra um milhão de mudas a gente a gente refloreça na Amazônia há 40 anos eu acho que poucas poucas organizações talvez a Vale a Alcoa também já faz há mais a menos tempo mas que tem essa experiência toda em refloreçar na Amazônia então a gente usa isso pra deixar uma floresta mais rica entregar pras comunidades uma floresta mais rica porque quando a gente sair a gente vai ter a gente também está puxando uma linha de transmissão depende ainda de aprovação mas está nos planos e vai ter energia acessos porto tudo isso você pode fazer inclusive uma agroindústria pra processar essa coisa toda não sei se o que é que entre o tema de CO2 agora ainda não depois daqui a pouco nós vamos puxar então eu acho que essas são as principais essa inovação no rejeito que é a questão de sobrevivência se não eu nem faço 12 milhões essa questão do processo de fechamento deixando uma floresta mais rica pra ser aproveitada uma hora a mina acaba e e as pessoas vão viver de que vão viver da floresta então vou entregar uma floresta melhor do que eu peguei e algumas coisas mais marginais que a gente faz com aproveitamento de rejeito que aquela questão de cerâmica tijolo mas é mais uma coisa social pra eles fazerem o trabalho deles e poderem usar nas casas porque não tem frete racional econômico é muito volume de rejeito pra isso e a gente importa muita brita também as vezes que é caríssimo brita é mais caro que bauxita quando a gente vai trazer brita pra fazer alguma coisa então a gente usa o rejeito pra fazer desenvolver um P&D pra fazer pelotinha pra botar nos acessos esse tipo de coisa mas é isso depois eu quero então eu entro nesse tema do CO2 mais à frente obrigado excelente acho que todos excelentes inputs aqui a gente acabou esses temas interessante do SG de sustentabilidade é que é tudo interconectado não existe só o E ou só o S então a gente acabou entrando aqui num assunto que já é do segundo tópico eu acho que é de economia circular e waste to value mas talvez tentando fazer um wrap up do primeiro pra gente falar do que ouviu aqui do primeiro da primeira fase aqui de licença pra operar o que a gente escutou acho que bastante coisa bacana aqui do Guido sobre essa parte toda de oportunidade pras pessoas acho que foi super bom da Malu aqui bastante similar esse assunto de vida digna pra muitas pessoas o destaque que você deu pra diversos interesses e o Otávio aqui falando um pouco sobre a complexidade de licenciamento e sobre a importância de sentir as dores da comunidade o que eu adicionaria só aqui pra talvez tentar fechar o tema de licença mas eu ainda volto na Malu eu ainda volto uma pergunta pra ela antes da gente seguir a gente pode até inverter então deixa eu fazer um comentário sobre licenciamento e aí depois a gente passa para o Malu o que eu vejo aqui como tendência aqui de licença dois pontos primeiro tem uma tem um conflito uma certa frequência entre o longo prazo e o curto prazo um conflito ético tradicional então você tem uma pressão talvez uma sede muito grande do stakeholder no curto prazo de receber algum tipo de benefício e tal e isso tem que ser obviamente pesado contra a importância de deixar um legado então acho que isso é um é uma complexidade seria bom escutar vocês sobre isso também o que eu tenho visto de utilização no curto prazo é utilizar muito mais tecnologia como a gente objetivo falar de inovação aqui também tecnologia a gente tem visto sendo utilizado por exemplo soluções como social listening por exemplo que são soluções para você utilizar mídias sociais para entender o que seus stakeholders o que a comunidade está sentindo está falando e essa escuta é essencial na geração de valor para o stakeholder porque a geração de valor para cada stakeholder como ele tem uma proposição de valor que é diferente para cada um se você não o escutar você não vai conseguir gerar esse valor para ele então essa é uma tecnologia que eu destacaria e a segunda tendência de inovação que eu destacaria é usar o conceito de materialidade dinâmica a gente tem visto as empresas tendem a olhar materialidade como uma coisa mais estática então faz uma análise dos stakeholders o que é material para eles o que não é na verdade a gente está vendo que isso muda muito com uma certa frequência então esse é um conceito que a gente tem visto você queria fazer uma pergunta aqui para a Malu eu gostaria só para a gente avançar um pouco no tema Malu você trouxe muito essa lógica da forma de licença para operar mas eu queria explorar um pouco mais eu queria descer como que essa lógica e como que a Vale está muito engajada nessa temática mas eu queria elaborar um pouco mais e descer como que esse lado demonstrando mesmo de uma maneira para o dia a dia das operações como é que essas licenças sociais impactam no lado da operação nesse dia a dia eu queria trazer um pouco mais eu vi que você tomou muita nota aí também então eu queria deixar essa pergunta com você como é que a gente desce para esse impacto no dia a dia mesmo tá eu acho super importante licença de operação porque a licença ela é para ser mantida que o Otávio mencionou eu acho que uma das dificuldades que a gente tem e talvez isso tenha a ver ainda com um pouco da cultura de commodity mais tradicional é que uma vez que a gente obtém a gente acha que então é aquilo e cada vez menos é aquilo a sociedade vai evoluindo e se a gente não for bom de ler tendências e ouvir se a gente não tiver esse mecanismo pessoas competentes dentro da empresa para fazer essa leitura a gente não vai conseguir manter e aí ele vai sentar no trilho certo ele vai fechar a entrada da mina ou vai para Brasília fazer algum manifesto então assim hoje em dia está cada vez mais complexo você gerenciar não só mineração mas eu acho que também os outros qualquer outro outro setor e aí o que a gente tem como é que a gente trabalha com isso vamos falar concretamente geração de valor há dois anos a gente definiu qual é a nossa ambição em termos sociais a nossa ambição é a gente contribuir para a autonomia das comunidades onde a gente atua e isso amarra então desde o início até o fechamento do uso futuro da mina hoje eu sou responsável pelo uso futuro e o BITAR é responsável pelo fechamento e a gente trabalha junto as equipes trabalham junto então assim a gente tem que garantir que nesse período a gente consiga que eles tenham um emprego com a gente mas quando a gente for embora qual a vocação que vai estar instalada lá e o que eles vão fazer com a vida então é essa que é que é a nossa é a nossa ambição social hoje aqui no Brasil a gente está presente mil cento e cinquenta e seis comunidades tá considerando o total da operação dessas mais ou menos cento e quarenta são consideradas prioritárias o que eu considero para definir isso o risco o impacto e o nível de vulnerabilidade socioeconômica daquela comunidade para essas comunidades a gente define junto com elas a construção conjunta com esse stakeholder a gente vai lá e define um plano de relacionamento que é onde a gente mostra tá bom a gente vai ficar responsável por isso vocês vão ficar responsáveis por aquilo e o governo vai ficar responsável por isso tem que envolver todo mundo e aí com base nesse plano a gente vai estar trabalhando hoje dá cento e quarenta mais ou menos a gente tem oitenta e dois por cento acho com os planos em dia e isso é dinâmico porque você vai revendo o seu negócio o que era prioritário a gente não vai sair de lá não é mais prioritário nós vamos ter que cumprir aquele plano mas eu vou ter que incluir mais um plano no meu tudo list então isso é uma questão e o que a gente fez no ano passado foi uma pesquisa de percepção junto às comunidades tá a gente tem essa percepção do dia a dia através das equipes mas a gente estruturou então a gente foi em cinco estados 44 municípios nós ouvimos 5.105 pessoas para entender como elas estão vendo a Vale hoje e eu até tomo a liberdade aqui eu peguei os números que eu tenho medo de errar mas assim as mensagens eu acho que principais eles enxergam a mineração como algo que traz coisas ruins mas traz coisa boa também eles têm essa noção eles falam de tudo que a gente está falando aqui de impacto mas eles também falam da geração de renda que a gente proporciona e outras questões de infraestrutura os principais problemas desse grupo que a gente ouviu que eles enfrentam segurança saúde e desemprego e quando eles falam do desemprego e da renda eles olham para a gente certo como aqueles que tem a possibilidade de estar fazendo diferença na vida deles e o outro que eu queria chamar atenção é que elas são extremamente vulneráveis essas comunidades muitas não todas de todas que a gente ouviu mas então assim e você tem muitas vezes um governo local também ainda sem uma boa infraestrutura então você também é colado com base nisso se você tem o plano de relacionamento e agora com essa pesquisa que a gente vai fazer a cada dois anos a gente vai conseguir ver se realmente eu estou conseguindo movimentar todo o investimento social da Vale a gente tem também uma fundação nosso foco é educação, saúde e geração de renda uma outra coisa que eu acho que a gente está fazendo que é interessante a gente atua de maneira sistêmica eu não sei quem é da área social vai lembrar do tempo que você adotava uma causa minha causa é educação só que criança doente não aprende adulto doente não consegue trabalhar então assim como que você olha e eu acho que a gente nisso é muito bom porque quando você está na localidade você tem que olhar o todo então essa atuação sistêmica por isso esses três esses três eixos e olhando de maneira sistêmica as localidades é o que vai ajudar a movimentar a gente tem uma meta específica para os indígenas também que a gente quer ajudá-los a colocar em prática o que é o protocolo das Nações Unidas para os indígenas e a outra coisa que eu queria falar tem um desafio que a gente não mencionou ainda que são os nossos colegas da área de operações porque nós lá da sustentabilidade sentados eu não sou vale em tudo como o meu colega que está lá na linha do trem ele fala com aquele senhor que quer atravessar a qualquer custo porque não é a minha equipe de sustentabilidade que está lá eu tenho centenas de pessoas espalhadas pela operação mas elas não estão em todos os lugares e eu acho que a gente tem ainda que quebrar esse paradigma que a sustentabilidade e que o social é responsabilidade da área social da área de sustentabilidade não é se o meu colega lá da operação não fizer esse direito ou não me alertar do que ele está vendo a empresa como um todo perde e aí com base nisso a gente tem uma terceira meta que é a gente quer estar até 2030 entre as melhores empresas no que se revela ao quesito social essa meta é para botar todo mundo junto porque para eu chegar lá eu tenho que ter meu colega da operação eu tenho que ter meu colega da geotecnia ele vai fazer alguma coisa ele tem que saber me avisar avisar a equipe enfim eu acho que isso é uma coisa que a gente fala pouco a gente fala muito desse social como investimento e o social é uma mudança de cultura interna se todos não aprenderem isso quando a gente fala de colocar o socioambiental nos processos de decisão não é que eu vou fazer tudo o que é necessário ali mas eu tomo decisões conscientes eu não vou implementar essa tecnologia porque ela não está madura então eu vou ter uma questão não sei de captação de água maior nos próximos dois anos mas eu vou explicar por que eu estou desenvolvendo eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo as pessoas tem medo também de falar que está incluindo o socioambiental nos processos de decisão porque vou fazer tudo não você toma decisões conscientes e você vai ter que se preparar para saber dialogar e explicar as suas decisões aí falando um pouco de transparência respondi muito desceu numa linha bem objetiva muito bom trouxe bons insights vamos pensar uma dinâmica da seguinte maneira vamos trabalhar um pouco descarbonização acho que a gente embala acho que Guido tem ponto para trazer Otávio tem ponto para trazer uma área grande de esmelter mas aí você olha para a mineração supostamente menor mas você tem que estar parte disso porque está no início e aí na sequência a gente passa com economia circular pode ser e aí eu trago você para você contextualizar novamente essa lógica da economia circular mas um ponto que eu queria aproveitar da sua fala também Matthew e você vê que percola quando a gente fala de tecnologia como que ela está espalhada você traz a questão do listening você traz essa questão como que isso não é e a Malu acho que fechou muito bem esse tema somos todos não adianta é igual aquela coisa chegou uma demanda não transfere para o setor tal somos todos temos que saber fazer essa essa ouvidoria e saber tratar isso com qualidade então excelente como que isso vai mas eu queria trazer um pouco agora nós estamos trabalhando Otávio Guido Malu descarbonização é um processo que é muito interessante e isso como que o holofote veio muito pesado em cima para o nosso setor como um todo porque todas as razões técnicas a gente já sabe essa corrida pelos Minerals for the Future mas você tem muito mais em cima disso a gente tem o nosso trabalho de descarbonização em cima do setor tanto o Scope 1 como o 2 e 3 enfim mas você tem muito trabalho lá no Mining Hub junto com o Ibram nós lançamos e ele vai começar o kick-off dele agora em outubro um programa que é um programa do setor mineral para descarbonização vocês imaginam na hora que você fala de Brasil descarbonização e mineração o volume de demanda proposta e forma de trabalho que a gente recebe e a gente fez uma análise muito grande a gente fez um trabalho muito grande de definir e aí dentro dessa análise dentro dessas definições uma das frases eu passei a incorporar e eu acho que a gente escuta isso de diversas maneiras mas não tem uma bala de prata que a gente fala mas a frase que eu passei a incorporar é qual que é a rota de menor custo de arrependimento que a gente vai tomar é interessante essa reflexão quando a gente chegar lá na frente como um todo o que a gente vê ainda mais é se essa chuva de possibilidades e opções que vão chegando no dia a dia então a gente está desenvolvendo um programa setorial de mineração junto com o pessoal do governo britânico do Reino Unido com o Energy Catapult System e a lógica é fazer e eu acho que eles têm dois méritos nesse plano que eu acho que foi aonde também a gente conseguiu uma aderência muito grande de propósito com os nossos players temos um grupo inicial de 12 empresas já participando desse programa a gente começa ele agora em outubro e a ideia é construir mesmo um business plan respeitando a maturidade o nível que cada um esteja isso é que eu acho que é o grande ponto então assim ah então todo mundo tem que estar no mesmo nível para começar um trabalho setorial não cada um está no seu nível cada um tem a sua maturidade então eu acho que essa é a primeira premissa então dá para a gente trabalhar junto e pensando na visão setorial legal mas uma das coisas bem interessantes quando a gente traz é mapear possibilidades de como que a gente pode alavancar em grupo soluções e capturar isso então a gente sai de um trabalho muito prático de entender as demandas entender como que cada um contra o fóssil vai reagir em termos de alternativa e criar clusters de soluções que de repente um grupo de empresas específicas vai puxar uma solução que naquele grupo então a gente leva até a mercado modelos de negócios para call to action mesmo de ir a mercado e falar assim olha ao invés da gente ter que investir em capex nosso vamos trazer players que são interessantes vamos organizar e uma terceira via muito boa desse trabalho e aí eu acho que a própria experiência de país do Reino Unido trouxe que é uma visão não só da solução técnica mas é uma solução isso foi muito claro na hora que a gente olha para o roadmap deles quanto na ação que tem muito clara a estratégia e isso conseguiu também comunicar muito bem para todos os atores então trabalhando o que? inclusive na parte de normas na parte de desburocratização de normatizações que existem hoje que às vezes são rotas que impeçam o caminho melhor da descarbonização dentro desse contexto eu queria trazer Otávio do lado você tem um impacto de geração muito grande na hora que você olha para a sua cadeia toda de produção como que a Alcoa está trabalhando esse lado da descarbonização e fazendo parte desse trabalho a mineração lógico na hora que você olha para o escopo é menor mas ele tem um impacto que você cuida e faz isso dentro de casa como é que vocês estão trabalhando esse lado da descarbonização dentro da Alcoa? Obrigado Leandro deixa eu começar falando sobre o que nós estamos fazendo aqui no Brasil para diminuir a nossa pegada de carbono na mina de Juruti eu falei da conexão com o grid esse vai ser um passo super importante porque nós temos acesso aqui no Brasil a energia limpa que vai mudar radicalmente a nossa pegada de carbono mas não podemos parar por aí uma grande parcela dessa geração de carbono obviamente é a supressão vegetal e nós estamos trabalhando e ela é infelizmente inerente ao processo a gente precisa suprimir para poder ter acesso ao minério mas nós estamos trabalhando fortemente para primeiro mitigar diminuir cada vez mais ser mais seletivo nas áreas de supressão essa é uma mudança cultural muito grande passou a ser um pré-requisito de todo e qualquer projeto e trabalhando fortemente na aceleração da recuperação dessas áreas esse ano nós vamos estar recuperando 20% a mais do que a gente vai estar suprimindo e recuperando de uma forma inovadora através de aprendendo com as experiências da MRN que já está na mesma região há 40 anos como o Guido falou mas trazendo novas tecnologias novas experiências através de um processo de nucleação a gente está aperfeiçoando esse processo para poder tornar aquele bioma até mais rico do que o que a gente encontrou então esse é o segundo ponto aí super importante terceiro ponto ainda não estamos lá mas buscar alternativas de mercado para biocombustíveis e eletrificação de equipamentos então são três pilares muito claros nos objetivos com um plano de ação aí para poder mitigar e diminuir cada vez mais essa pegada lá na mina seguindo na nossa cadeia na refinaria a Alcoa tem um projeto de abrangência global que nós chamamos de refinaria do futuro que fundamentalmente é a eletrificação do processo de refina com duas principais tecnologias tecnologia de mechanical vapor recompression recompressão mecânica de vapor que é necessário para a gente poder gerar energia térmica para o processo de digestão e uma segunda tecnologia que é a eletrificação da calcinação que é a parte superior posterior a obtenção do hidrato então são duas tecnologias que estão sendo trabalhadas ainda em bancada nós não temos processos fabris ainda nela mas são parte fundamental da nossa visão de longo prazo de zerar as emissões até 2050 reduzir 50% até 2030 isso globalmente falando aqui no Brasil nós temos alternativas que são intermediárias até a gente chegar a essa tecnologia do futuro nós podemos descarbonizar o nosso refino com energia limpa em grande parte então nós temos hoje aqui em Poço de Caldas nossa refinaria de menor pegada de carbono do sistema 0,3 tonelada de carbono por tonelada de alumínio enquanto que a média global é mais do que o dobro disso através de que caldeira elétrica usando energia limpa então isso é uma etapa que nos dá condição de diminuir a nossa pegada aqui no Brasil pelo acesso que nós temos a essa energia limpa na etapa de refino já na etapa de redução que é a obtenção do metal lá no final onde é eletrointensivo e onde boa parte da pegada de carbono do alumínio é gerado vem trabalhando já há quase 3 mais de 3 décadas numa tecnologia que é chamada de anode inerte que elimina fundamentalmente todo o escopo 1 daquela processo de redução e emite ao invés de emitir gases de efeito estufa nesse processo de redução nós emitimos oxigênio essa é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida através de um joint venture com a Rio Tinto chamada Hélises que está em fase de escala para uma escala industrial e a expectativa é que até 2026 a gente já consiga ver estamos produzindo já algum volume de metal carbon free mas ainda de volume muito insignificante diante da demanda e nós estamos apostando muito nessa tecnologia para o futuro da descarbonização da indústria do alumínio são essas tecnologias que nos dão para a gente essa visão de realmente transformar a indústria do alumínio para esse futuro sustentável porque como eu falei anteriormente alumínio é parte fundamental dessa descarbonização que a sociedade precisa nas próximas décadas por mais que a gente saiba trabalhando e vendo e vendo essa lógica da descarbonização também na MRN bom primeiro eu estou ansioso para ver o kick-off do catapult e muito aguardando os resultados disso esse projeto me parece muito interessante a gente vai começar de uma forma olhando a indústria depois mais regionalizado e clusters acho que a gente vai provavelmente fazer alguma coisa junto o Otávio também o Coro também está vamos ver essa parte que a gente está fazendo junto com a Mining Hub como o Otávio falou vai ter uma grande demanda de alumínio eu vejo os números às vezes variam muito mas já vi até 30 milhões a mais de toneladas de alumínio final no mercado que é 70 milhões por ano tudo isso eu falo para aguentar o peso da bateria o carro vai ter que ter mais alumínio a eólica tem alumínio placas muito alumínio todos os vessels onde você coisa de transporte embalagem alumínio o alumínio é meio que então é necessário e ao mesmo tempo ele é meio que vilão assim porque tem a fama de gastar muita energia mas esse já tem esse projeto que eu espero que dê certo vocês com a Rio Tinto e na mina a gente a nossa contribuição na cadeia é muito pequena em termos de CO2 de emissão mas todos os meus acionistas tem essas metas a gente também tem as nossas metas então no meu inventário eu emito mais ou menos 500 mil toneladas de toneladas de CO2 25% é a geração de energia que é o queima óleo combustível essa a gente vai mitigar 90% desses 25 com a linha de transmissão que a gente aprovando o projeto ela vem junto são 95 km de linha vindo de Oriximinar o grande vilão realmente é a supressão vegetal como eu falei a bauxita ocorre em camadas e às vezes 5, 10, 3 metros e você tem que dependendo da camada tem que abrir mais área então a gente tem que ser seletivo tem lugar que você tem que olhar árvore por árvore quando você vai fazer uma berma tem que suprimir aqui ok árvore por árvore ver o que tem que fazer e mas então a gente contratou uma uma consultoria para fazer um planejamento estratégico ligado a essa questão da floresta e o que a gente pode fazer para mitigar aprimorar o próprio inventário que a gente faz de débito e crédito porque eu eu suprimo mas eu refloresto no mínimo um para um no ano seguinte e fazer um planejamento o que a gente pode fazer a mais né então quando a gente pega como que funciona a floresta a floresta madura ela é ela é ela é neutra ela não emite nem captura ela ela morre folha morre galhada e ela captura aquilo ali então ela meio que recicla o que ela gera de 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 CO2 quando você suprime na no critério atual é 100% de emissão daquele como se tivesse apodrecido ou queimado aquilo tudo não é exatamente verdade porque eu não faço carvão tem gente que queima tudo para fazer não é diferente existe um padrão da indústria que aplica-se a todo mundo indiscriminadamente então eu tomo o débito todo na hora que eu suprimo e recebo esse crédito em 20 anos eu chego a receber 70 80% do crédito quando eu refloresto então a gente pode parecer uma coisa puramente contábil mas a gente quer entender isso e os consultores falaram cara você tem tanto histórico e tanto conhecimento aqui na Amazônia que você pode gerar o seu próprio padrão então a gente vai passar a fazer isso medir a floresta a como é que chama circunferência que a gente faz já faz para fazer a supressão você tem que medir porque você paga para o ICMBio para suprimir então essa parte aqui vai gerar tanto de de CO2 quando eu eu suprimi e o meu refloreçamento também eu tenho 40 anos fazendo isso eu consigo medir o que eu estou agregando ano a ano então a gente primeiro o que os caras falam você não tem que seguir um padrão você tem que criar o seu padrão você tem condições de criar o seu padrão e certificar esse padrão então a gente está fazendo isso agora isso vai ficar talvez eu vou reduzir mas vai ser uma coisa contábil o que eu posso fazer a mais então a minha grande ambição e aí obviamente eu vou chegar na coisa mais complexa desse negócio para fazer rede ou para fazer refloreçamento que é a questão de titularidade da terra eu estou na flona uma flona de 440 mil hectares o que eu suprimi líquido de refloreçamento ali dependendo da medida é menos de 3% óbvio que tem áreas de um ano tem áreas de quase 40 anos área 1, 2 todo ano tem área lá então mas quando a gente olha da mesma forma que em Carajás quando você olha a flona você tem uma mancha você acha 2% ali a gente é um pouco mais do que vocês mas nas franjas da flona principalmente no sul tem muita área degradada então o que eu quero fazer eu tenho tecnologia de refloreçamento provado comprovado eu tenho um viveiro que faz um milhão de mudas por ano eu quero pegar essa tecnologia e quero ver se eu consigo reflorestar essas franjas da flona algumas coisas que estão até invadindo a flona por que aconteceu isso o cara abriu uma roça de mandioca o cara tirou lá a árvore porque não tem outra coisa para ele viver então obviamente eu tenho que empacotar isso com uma coisa com o racional econômico eu tenho que gerar ali crédito de carbono seja na proteção da área seja no refloreçamento o nosso novo acionista eu até conversei isso com ele tem um trading desk de CO2 beleza isso aqui pode ser um business para a gente então vamos lá o grande problema que eu não sei como que eu vou resolver que são centenas de superciários e às vezes um em cima do outro é a questão da titularidade você tem que ter a terra certa então a gente vai trabalhar nisso eu sou um otimista inveterado eu sempre acho que eu vou conseguir resolver todos os problemas esse é meio complicado mas a gente vai tentar e a linha de transmissão já falei da linha de transmissão sobre tem outras emissões menores a frota nem é tão grande vou olhar um pouco do que os outros vão fazer com hidrogênio a gente já viu gás mas o gás vai dar um ganho sei lá 10% a mesma coisa no secador a gente seca o minério que vai para o hemisfério norte e também óleo combustível a gente já viu o gás o gás vai ganhar uns 10% tem essa coisa que você falou do elétrico na calcinação que eu eu não sou engenheiro também não então eu fico sou curioso eu posso fazer pergunta idiota por não ser engenheiro não então eu eu pergunto isso muito como pessoal da Rio Tinto eles acham que um dia vai dar ainda não é o caso e a frota eu vou ver aí hidrogênio vou copiar o que alguém fizer e der certo mas é isso o Guido a gente tem uma piada interna que ele brinca comigo Leandro poxa você me põe às vezes numas falas numas rodas com a turma toda sofisticada de vários problemas e eu lá no meu no meu mundo né jogando série B com a turma que joga série A o que que eu te falo o pessoal quer escutar é isso cara é essa esse é o nosso esse exemplo essa coisa é muito bom obrigado e o otimismo compactuo com você e também não engenheiro então Malu temos uma um painel muito bom tem um tema Malu volto pra você pra comentar descarbonização mas aqui é uma reflexão que dá pra gente puxar um outro um outro painel gigante quando a gente fala né de eletrificação veicular etc é piada interna nossa primeira aqui não preocupem com esse tempo tá o tempo a gente sabe o nosso tempo eu falo com vocês é muito bom a conversa agora o que que eu queria trazer na hora que a gente fala de mobilidade que a gente tá falando de eletrificação e esse é pra outro tema é só um comentário e aí eu volto pra você Malu pra você tratar um pouco dessa lógica da descarbonização não adianta a gente sair de uma plataforma de veículos que hoje fosse pra gente mudar pro veículo eletrificado claro tem um avanço gigante mas se a gente não discutir mobilidade urbana igual a gente tá falando de discutir registro de ar a gente vai continuar andando uma pessoa por veículo só pra refletir aqui é só um ponto de reflexão pra gente discutir em outro em outro seminário mas Malu descarbonização pra Vale nesse ponto também como que vocês estão tratando esse tema e esse impacto e eu converso muito com o time né de várias áreas o excesso de opções também é muita coisa que chega e que vocês tem que construir isso pra conseguir atingir e sincronizar você trouxe o desafio de engajamento o desafio de equilíbrio eu trago eu acho que como grande dessa síntese aqui que a gente conversou mais cedo engajamento e sincronismo você colocar todo mundo facilita muito a nossa vida então acho que esse é um dos grandes desafios pra licença social descarbonização Malu eu adorei quando você falou qual a rota com o menor custo de arrependimento eu acho que essa é a pergunta que a gente está fazendo todos os dias porque a gente está num momento de algumas decisões o que a gente vai apostar não fechando mas diminuindo as avenidas pra conseguir investir em algumas bom primeiro a gente tem uma característica que 98% das nossas emissões estão nos nossos clientes então isso é isso dá uma dinâmica diferente na questão da descarbonização a gente publicou as nossas metas há quase 4 anos atrás 3 anos atrás e escopo 1 e 2 reduzir 33% das emissões até 2050 e o escopo 3 é reduzir 15% das emissões que essas estão diretamente ligadas ao nosso cliente e nesse e no escopo 3 a gente aventa a possibilidade de fazer compensação no escopo 1 e 2 ou não vai ter que ser redução pura no escopo 3 como a grande parte ele está fora da nossa mão a gente aventa a possibilidade de um residual que a gente tiver a gente fazer compensação e por isso a gente tem junto com essa meta das reduções a gente tem uma meta florestal que é entre conservação e restauração trabalhar com 500 mil hectares e a gente tem uma outra meta nada é só ambiental ou nada é só social então como fazer tudo isso conseguindo a just transition certo que no concreto o que é por exemplo a gente trabalha muito com bioeconomia como uma das melhores alternativas aqui nessa região trabalhar com as comunidades no desenvolvimento de produtos gestão das suas próprias associações e a comercialização e isso a gente faz restaurando mas é uma restauração que possibilita a inclusão de espécies produtivas que eles podem vender para fazer isso eu tenho o apoio da equipe de soluções baseadas na natureza que dentro dela tem o Instituto Tecnológico Vale que está aqui há 14 anos que é um instituto de ponta de ponta a gente está fazendo o genoma agora de várias espécies da nossa floresta então ele me ajuda a desenvolver a melhor muda de cacau possível para eu trabalhar na bioeconomia trabalhar nos projetos com os pequenos ou médios produtores com isso eu estou restaurando estou atingindo a minha meta lá mas eu estou fazendo uma diferença para caramba grande na vida dessas pessoas então trazendo a bioeconomia a outra florestas como a gente trabalha a biodiversidade também é na linha do Nature Positive não basta a gente deixar como estava a gente tem que buscar deixar melhor do que estava e para isso um investimento e um comprometimento grande em como a gente trabalha a biodiversidade que é o ponto que vocês estão falando também é um negócio que impacta muito para vocês e que a gente vai ser cada vez mais cobrado e eu acho que esse crédito de biodiversidade ainda vai valer mais do que o crédito de carbono pelos timings que as coisas estão acontecendo a gente tem o fundo Vale que investe em startups em tecnologias também para desenvolver toda a cadeia da restauração com a produção com o olhar de impacto social também estou falando isso porque enquanto vocês estavam falando eu acho que o tema dentro da Vale hoje que envolve quase todas as áreas é descarbonização porque se ele tem que ser sócio-ambiental você pega todo mundo junto e a gente tem uma governança muito boa a gente tem o Fórum de Baixo Carbono que é liderado pelo próprio Bartolomeu a gente acompanha pela Curva Mac e quais são as nossas hoje grandes apostas o nosso ativo é muito bom o nosso minério de ferro tem uma qualidade muito boa e essa qualidade é importantíssima para o nosso cliente reduzir a emissão dele então trabalhar para que essa qualidade seja não só mantida mas como que a gente vai conseguir inclusive aumentar essa qualidade e sempre e desenvolvimento de produtos aí vem a questão da inovação que nem o briquete verde que a gente desenvolveu e que hoje ele ajuda o cliente a reduzir 10% da operação dele agora o nosso engajamento nós temos EMOIU já com praticamente 50% dos clientes estando dentro da casa dele para ver como é que a gente pode ajudar a desenvolver melhores soluções tentando conectar todos os temas aqui que eu acho que é também importante maravilha Matthew a Accenture tem sempre esses frameworks globais debates diversos fóruns e não tem como a gente está discutindo essa lógica da descarbonização vocês estão vendo isso daí com todos os setores acho que a gente tem um espaço muito grande Malu e aqui não é crítica não é ponto mas a gente conversa tanto do lado empresarial e político nós vamos ter uma bela oportunidade com o COP mas a gente tem vários fóruns de debate para a gente discutir primeiro essa questão de contabilizar a biodiversidade você trouxe esse exemplo caramba isso não interessa a todos mas eu acho que a gente tem uma fronteira muito mais positiva para o nosso lado então esses encontros a gente tem que usar essas oportunidades realmente de espaço de fala porque não dá para a gente rodar mais vários fóruns para ficar a gente falando com a gente mesmo em português na maioria das vezes a gente encontra com a gente mesmo lá fora e não sai o compromisso de uma maneira pesada porque a gente é que tem que olhar para a gente então a hora que a gente vê o crédito de biodiversidade a gente tem a Amazônia a gente tem como um todo o nosso cenário isso é um ativo nosso e a gente tem que colocar isso na mesa porque senão a gente começa a receber simplesmente se não fizer nada taxação legal alguém pensou e alguém aplicou para quem? para a gente então eu acho que a gente tem esse lado extrapolando a conversa de nações é fundamental e a gente tem que estar nesses fóruns de uma maneira muito não vou dizer imperativa mas de uma maneira muito de dar a forma da condução crédito de carbono essa fronteira a gente é o setor da base então quem vai capturar para frente onde está a fronteira é discussão que a gente sabe que isso vai andar muito grande mas o ponto é vocês estão nesses fóruns como um todo como é que você vê essa lógica e a partir daí eu deixo com você para a gente entrar no outro tema nosso porque eu falei com vocês que o tema e o debate é muito bom eu vejo aqui esse assunto como uma grande oportunidade mas nós precisamos fazer a lição de casa oportunidade no sentido que o Brasil é campeão de energias renováveis de matriz elétrica verde então a gente tem aqui num mundo onde você tem Europa taxando importação de produto com pegada de carbono quem exporta sem pegada de carbono tem vantagem você desloca a curva de oferta a seu favor então você desce na curva de oferta do produto então excelente oportunidade por outro lado a gente tem uma ameaça a gente é também campeão de queimar floresta derrubar floresta então nós precisamos dos incentivos para manter a floresta em pé e esses incentivos são vários obviamente não é uma solução mas uma delas é o mercado de carbono certo? em que você justamente vai viabilizar esse offset que a Malu comentou certo? por que então acho que tem que criar esse mercado e o Brasil tem um potencial gigante de ser supplier de ser o supply side desses créditos porém tem muita coisa para fazer para fazer isso funcionar por exemplo o tema de matrículas de terrenos o tema fundiário é um tema super complexo tem terras que tem três matrículas e aí tem a posse tem o documento de posse então é super complexo os cartórios não se falam minha visão a visão da Accenture para solucionar esse tipo de problema tecnologia a gente trazer visibilidade ter a conexão usar blockchain para você eliminar double counting essa é a solução para uma boa parte não é a única mas é um grande componente para resolver e fazer isso virar uma oportunidade e não um problema para nós vamos mudar de painel vamos traz para a gente um pouco dessa visão do waste to value e aí a gente tem alguns temas bem interessantes para fechar e debater acaba que a gente percolou alguns deles a gente já falou muitos mas é legal porque a gente já vai caminhando para o nosso também conclusão mas esse tema esse assunto tem bons itens a ser explorado traz um pouco para a gente dessa visão e depois a gente faz uma rodada no lado do waste to value excelente sem dúvida quando a gente faz uma discussão dessas é impossível você falar como eu falei antes só do social e não acabar não entrando no environmental a própria Malu falou todas as iniciativas tem que trazer os impactos positivos tanto sociais como ambientais então a gente acabou entrando nesse assunto já mas dando então um overview aqui desse assunto de economia circular e waste to value a gente tem visto aqui e tem vários aspectos eu vou tocar em algum deles primeiro essa pressão para reduzir o impacto das barragens e rejeitos acho que esse é talvez um grande a dificuldade de licenciamento de barragem isso tem gerado incentivo para a gente achar soluções do que fazer com as barragens e aí você vê aparecendo você dá um google você vê bloco tijolo areia para construção civil usar rejeito como substituto do cimento em alguns casos que acho que é um dos usos do rejeito do bauxita matéria-prima para pavimento asfáltico argamassa então surgindo um monte de coprodutos acho que isso é bastante legal então acho que esse é um campo que a gente pode explorar um pouco mais o Guido já falou um pouco a respeito acho que um outro tema muito grande em waste value é o tema de água nós somos como indústria grandes usuários de água e a gente tem é um recurso natural que a gente precisa cuidar certo então acho que esse é um tema acho que tem tecnologias novas para ter visibilidade disso tema de resíduo gerado nas comunidades e no entorno da operação ou da própria operação estou falando de resíduo mesmo não de rejeito e tem soluções biodigestores e outros temas que a gente tem visto tem o tema de incineração também para geração de energia elétrica isso gera carbono então tem outros eixos aí rastreabilidade é um ponto importante que surgiu inclusive anteontem no início desse evento então o pessoal falando sobre a importância fazendo hackathon para solução para criar solução de rastreabilidade do produto acho que cada vez mais nós estamos no mundo onde a gente vai ter que demonstrar de onde veio o nosso produto isso já no agri já está super avançado a Europa já colocou legislação nova no agri eu acho que é questão de tempo para isso ser também legislação mineral também em outros lugares do mundo e eu acho que a gente tem que pensar em nossos produtos como solução para a economia circular afinal das contas alumínio e aço são recicláveis altamente recicláveis alumínio 100% e a gente então é uma solução na verdade para a economia circular para o êxito velho para o mundo e para fazer baterias também vários usos então esses são alguns dos tópicos Leandro que a gente juntou aqui para esquentar o debate boa falando então de economia circular Guido eu queria trazer eu vou começar com você principalmente nesse tema da água eu queria que você trouxesse um pouco essa lógica do uso da água você tem um ponto de vista para dar mineração bem interessante nessa questão e da economia circular e depois Otávio eu volto com você e Malu fecho na sequência para a gente falar desse tema pode ser assim? vamos lá tá eu vou falar porque eu acho que eu já falei um pouco de rejeito aproveitamento de rejeito e falei dessa questão do reflorestamento que enriquece aí Malu pena que vocês estão deixando de ser acionista lá porque eu queria pegar essa tecnologia aí do cacau que eu queria plantar lá também viu do ITV beleza então a água a água eu tenho a gente usa a gente circula mais ou menos até mais hoje do que 85% da água eu tenho muita o meu problema ali é mais excesso de água na chuva do que falta de água eu tenho que cuidar dos rios a preocupação nossa é de novo você tem uma legislação que permite turbidez de 100 mas eu não não dá para fazer isso porque aí a questão da licença social mesmo a gente eventualmente tem que descartar água porque durante o primeiro semestre chove muito e fica tudo muito cheio os pôndios de rejeito eu não posso ficar segurando água neles por questão de risco mesmo de estabilidade então eventualmente eu tenho que descartar e tem todo um sistema de bombas tem que aproveitar água e evitar o descarte ao máximo e tratar a água também de uma forma que não use floculantes que são amigáveis ao meio ambiente todos obviamente com o sign off do Ibama então a nossa gestão de água é mais esse excesso de água durante a chuva a gente não tem muito problema eu tenho autorga e tem alguns pontes que eu consigo acumular água e usar ao longo do ano e tem um sistema de bombeamento sofisticado então essa é a gestão nossa você falou mais outros temas o alumínio o alumínio também de resíduos o alumínio não precisa nem falar é uma coisa mais reciclável que tem então a gente inclusive lá na vila tem coleta seletiva e a gente incentiva o pessoal a usar em vez de cerveja refrigerante em garrafa usar o alumínio porque é mais fácil de reciclar então a gente tem um CRID que é uma área que a gente coleta todos os resíduos da mina aí a correia transportadora pneu pneu a gente recicla também e açucata de forma geral que a gente vende você não pode deixá-la você tem que deixar aquela floresta lá do jeito que a gente encontrou quando chegou então tem uma logística reversa aí de destinar esse tipo de material óleo a gente não usa está dando um barulho aqui a gente a gente a gente não usa químico nenhum no processo o processo é puramente físico é britagem lavagem peneira e filtragem então é mais essa questão da destinação do material da sucata e tal que até gera uma renda adicional tá bom eu acho que eu vou parar por aqui os nossos vizinhos aqui estão trazendo para você seu ruído aí mas está indo bem Otávio do seu lado esse lado do waste to value você vê né Guido você traz um ponto muito interessante na mineração água e toda a tendência que a gente tem de uso correto você trouxe um ponto de vista da gestão do excesso Otávio para vocês essa questão da economia circular e aí dentro desses temas o próprio Matthew trouxe como é que vocês estão gerenciando isso e administrando dentro da Alcoa Bom muita coisa em comum do ponto de vista de mineração é o que o Guido comentou na nossa operação nós geramos na mina aproximadamente 24 25% de tailings que a gente precisa destinar de uma forma mais sustentável possível e a tecnologia que vem sendo investigada é devolver isso para a natureza de uma forma sustentável como o Guido comentou então acho que ali é o grande foco que nós estamos colocando para poder gerar mais segurança e o impacto em footprint tendendo a zero do ponto de vista desse waste quando a gente avança na cadeia e aí está um grande desafio da indústria do alumínio é nós temos um volume grande de rejeito de resíduos no processo de refino nas refinarias no nosso caso no São Luís do Maranhão que nós hoje dispomos em áreas absolutamente seladas para poder garantir o menor impacto possível desse jeito mas a gente sabe que essa é uma solução que tem data finita a gente não sabe até quando a gente vai conseguir fazer isso e estamos trabalhando ativamente para poder achar e desenvolver tecnologias estamos avançando muito com muito otimismo ainda não podemos revelar todos os dados mas avançando com muito otimismo com parceiros para a destinação de poços de caudas o primeiro passo para a gente poder achar uma aplicação economicamente viável para esse resíduo é eliminar a umidade que está lá então a tecnologia de eliminação do resíduo da umidade do resíduo para você poder transportar de forma econômica ela já é dominada e hoje 100% do nosso resíduo da unidade de poços de caudas já está sendo processado dessa forma o que abre uma janela de oportunidade enorme para a gente achar essas aplicações que vão de uma forma econômica destinar esse resíduo de bauxito quando a gente vai para a próxima etapa do processo aí sim no alumínio primário o volume de resíduo é muito pequeno mas óbvio nós temos SPL temos os resíduos industriais da nossa operação e aí sim já tem bastante aplicação principalmente na indústria cimenteira que pode dar uma escala suficiente para absorver esses nossos volumes então a gente falando em geral dos grandes fontes de resíduo da nossa indústria eu acho que esses são os principais mas aí nós temos a cadeia da economia circular do alumínio onde a Alcoa hoje está presente hoje 30% aproximadamente do metal produzido em postos de caudas é proveniente de reciclagem isso traz uma série de benefícios o case das latas de alumínio no Brasil é um case global como o Matthew falou já 100% das latas de alumínio virtualmente já estão sendo reciclados aqui no Brasil um caso de sucesso absoluto mas a gente precisa ir além disso o alumínio tem várias outras aplicações na indústria automotiva por exemplo a indústria automotiva usa bastante alumínio mas é um alumínio ligado com muito silício e com outros materiais que estão ali associados e no processo de reciclagem você limita muito a aplicação desse alumínio reciclado e aí é onde a Alcoa está desenvolvendo uma tecnologia absolutamente inovadora a gente está chamando essa tecnologia de astréia para quem não sabe astréia é a deusa grega da pureza é um nome muito feliz para definir essa tecnologia que purifica essa sucata que é internacionalmente conhecida como Zorba purifica essa sucata e volta a ser um alumínio 99,9% puro o que abre praticamente é um alumínio primário novamente abre uma série de oportunidades para você reciclar esse alumínio de uma forma sem restrições vamos dizer assim das aplicações isso vai ser uma tecnologia inovadora ainda em bancada de laboratório mas nós estamos com muito otimismo com essa possibilidade de futuro e aí sim você consegue fechar o ciclo e obviamente ao reciclar o alumínio 99 você tem os elementos de liga também que podem ser utilizados em volumes menores mas nós não temos dúvida que isso é um caminho sem volta o mundo vai continuar precisando de alumínio primário como o Guido falou a gente tem uma perspectiva de crescimento substancial para poder dar conta da demanda crescente que temos pela frente mas a gente não vai fazer sozinho a gente precisa de parceria a gente precisa de parceria com outros segmentos aqui no Brasil nós temos uma grande vantagem a indústria de cimento é uma indústria muito bem posicionada com volume substancial que tem condições de absorver boa parte desses resíduos até com benefícios para redução de CO2 no processo deles então isso é um benefício que nós precisamos nos articular como indústria para poder fortalecer essa nossa vantagem competitiva como país e associar essas cadeias produtivas palavra rápida sobre água pouca gente sabe mas uma das principais aplicações do hidróxido de alumínio é para tratamento de água quando a gente fala de produtos minerais sempre a gente lembra dos sólidos mas também não existiria água tratada para boa parte da população sem o hidróxido de alumínio que faz parte do processo de tratamento e a gente precisa sempre falar sobre isso o volume não é tão significativo quando a gente fala do resto mas é muito importante que a sociedade saiba que a gente tem um papel também para entregar água limpa de qualidade que é um bem básico que infelizmente parte da população ainda não tem acesso e a gente precisa ajudar também essas estações de tratamento de água a serem mais sustentáveis com produto sustentável também produzido dentro da cadeia mineral do ponto de vista de aplicação de alumínio também aqui fica só um recado para para a organização da Exposebran eu gostaria muito que na próxima vez a gente também tivesse latinha de alumínio aqui para a gente poder valorizar ainda mais o produto mas fica aí só uma sugestão para a próxima edição obrigado excelente eu que agradeço Malu a gente vê muitos os grandes projetos você comentou briquete tem a areia lavada que a Vale trouxe e com a biodiversidade na região como é que esse lado da economia circular vocês estão trazendo e gerenciando as diversas opções que a Vale tem antes de mais nada tem duas metas que a gente praticamente uma a gente já atingiu que eu não mencionei e disparou quando você falou água a gente tinha uma meta de reduzir a captação de água nova em 10% era 2030 a gente já conseguiu atingir a meta e agora a gente está trabalhando para entrar com uma nova meta nesse tema e energias renováveis que é 100% no Brasil a gente já tem 90 e tantos por cento praticamente atingimos a meta no Brasil e no mundo até 2025 também ter 100% de energia renovável e nós vamos conseguir chegar lá só para complementar o quadro anterior em termos de waste to value o que me chama atenção é que finalmente acho que a administração das empresas está colocando esse tema dentro do modelo de negócio porque ele não era dentro do modelo do negócio e quando a gente coloca ele dentro do modelo do negócio a gente se torna mais eficiente a gente já é melhor a empresa enfim é uma provocação eu acho que isso é um dos papéis da sustentabilidade no mundo corporativo é ela trazer temas que na realidade estão nos fazendo uma empresa muito melhor economicamente também não só social e ambientalmente areia a gente destinou já mais de 540 mil toneladas de alidpiga de brucutu duas minas nossas para comercialização voltada como você falou para construção civil a gente também usa internamente a gente criou uma fábrica de bloco para trabalhar com areia e a gente usa muito para a pavimentação nossa e estamos vendo como é que a gente vai fazer o uso disso para fora mas eu acho que o grande projeto que a gente tem é o projeto do gelado o gelado é aqui aqui em Carajás a gente começou a operar aqui há mais de 40 anos e então há 40 anos a gente veio depositando o rejeito nessa localidade que hoje a gente está reprocessando todo esse minério criando um pellet fit novo com uma ótima qualidade dragas já elétricas olhando sistêmico colocando ali todas as opções mas isso para a gente vai trazer muito resultado e eu acho que é um dos melhores exemplos de como a gente pode ainda tem muito para se fazer nesse sentido agora quando você pergunta da biodiversidade e tudo isso é interessante porque eu fiquei escrevendo aqui do que eu estava ouvindo não dá para falar de sustentabilidade sem duas palavras inovação e engajamento nós não vamos nos tornar mais sustentáveis se a gente não usar soluções diferentes então a inovação está o tempo inteiro junto na Vale a inovação e a sustentabilidade estão juntas toda a inovação trabalha pela melhoria pela diminuição de impacto e melhoria ambiental e social então isso eu acho que é uma coisa que está sempre junta a outra coisa que eu anotei é como a gente é pouco integrado eu estava falando isso com Otávio antes do painel quando você fala pena que a gente não vai ser mais acionista mas a gente pode se integrar entendeu compartilhar eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que fazer mais porque você estava falando da questão também do reflorestamento a gente aqui em Carajás a gente é responsável por 800 mil hectares são super estão bem preservados obviamente com ICMBio com a gente IBAMA todo mundo é uma parceria e o que a sociedade está cobrando eles olham a gente veem os 800 mil super mas na nossa borda está desmatado e o que eles vieram cobrar é muito bonito é sua responsabilidade é a sua condicionante esses 800 mil faça bem mesmo mas como você não fez nada a respeito do entorno e eles não estão pedindo para a gente pagar o processo de restauração você é grande você poderia ter ajudado a influenciar ou chamar atenção para essas questões então começa a evolução da consciência também e na questão de restauração que vocês estavam falando a gente inclusive agora é sócio da Biomas uma empresa que está trabalhando para restaurar em escala enorme mas a gente pode fazer muita coisa juntos entendeu troca de tecnologia no mesmo bioma que eu acho que vai ajudar a gerar essa escala então me coloco aqui à disposição para a gente conversar depois a bola levantada eu não posso perder não ponto de encontro excelente de troca e de compartilhar Mining Hub com inovação e tecnologia já te falo reflorestamento assunto sustentabilidade tem umas sete temáticas que a gente percorreu aqui hoje sem dúvida alguma mas brincadeiras à parte eu acho que vira um ambiente muito bom de cooperação aquilo que eu falei no início então acho que a gente tem um espaço como um todo para avançar e trazer esse assunto pessoal é muito trabalhamos muitos temas muitas perguntas a gente conseguiu cobrir como um todo estamos caminhando para o nosso encerramento eu queria voltar com cada um de vocês para as considerações finais e agradecer de fato mesmo pela presença e por trazer assuntos de uma maneira muito boa e positiva para essa conversa nossa uma satisfação muito grande para a gente que está desenhando desde o início e ter vocês faz toda a parte desse debate muito obrigado e agradeço a gente faz essa rodada de considerações finais Otávio você começa por aqui Leandro obrigado foi uma uma roda de conversa super rica e muitas ideias vou trocar anotações depois estou vendo ali que a Malu está com bastante anotação também mas eu queria fechar só com uma observação que eu acho que vale para a indústria e para tudo que a gente faz hoje que a gente precisa cada vez mais como indústria como organização colocar o ser humano no centro de tudo ontem eu tive o privilégio de participar de uma conversa no final do dia sete da noite com quatro funcionários nossos da Alcoa três de Juruti um neto de Quilombola lá de Oriximiná uma nordestina do Rio Grande do Norte uma de Juruti e uma do sudeste do país estavam falando sobre diversidade e eu estava olhando aquela palestra vendo de fato o que a gente vê como propósito da nossa empresa que é transformar potencial em progresso verdadeiro e eu acho que a nossa indústria precisa cada vez mais colocar o ser humano no centro de tudo que a gente faz seja do ponto de vista do funcionário das comunidades e de olhar mais amplo até para a sociedade e para a oportunidade que essa sociedade brasileira tem de realmente deixar para as próximas gerações um país com menos desigualdade que eu acho que é o grande karma que a nossa geração aqui carrega e que precisa achar uma solução é por aí Obrigado queria agradecer a plateia a todos os palestrantes a oportunidade dentro dessa fala final do Otávio é exatamente isso que eu penso às vezes quando eu fui a CEO eu achei que eu vejo todo mundo trabalhando cheio de tarefa e às vezes mas o que eu vou fazer além de ficar só coordenando isso aqui então ficar pensando no futuro ficar pensando nessas coisas um pouco diferentes do dia a dia da operação obviamente você tem que se envolver na operação na questão de licenciamento uma série de atividades mas o que eu gosto mesmo é pensar esse futuro essa transição que eu vou deixar uma 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 bioeconomia para para os para os povos dali que eu posso contribuir para essa acertar criar um buffer de floresta em volta da flona e tudo isso vai beneficiar quem no final as populações então eu me sinto muito motivado me sinto até com o senso de missão de fazer isso difícil falar depois de vocês dois o nosso propósito é transformar o futuro juntos a gente acredita que a gente pode fazer essa diferença e quando eu olho eu sempre penso assim que não é a Vale é o setor que tem que começar a ser percebido como um setor que faz a diferença para essa vida das pessoas para que ela seja melhor e acho que a gente tem que caminhar muito nisso quando eu falei quando eu liguei para a Tonomeu e falei não eu aceito e tal eu falei assim para ele eu quero trabalhar na Vale apesar de ser biodegradável tudo bem mas assim eu queria trabalhar na Vale até o dia em que eu receber um telefonema de um senhor de algum lugar remoto desse país que me fala assim moça ia da Vale será que vocês podiam vir aqui na minha cidade mas por que senhor é porque onde a Vale chega a vida melhora e é para isso que eu trabalho todo dia em qualquer setor em qualquer lugar que eu tiver eu quero fazer parte desse movimento porque no final o que importa o que vai contar são as pessoas a gente fala muita descarbonização vamos deixar um planeta legal para quem? para as pessoas passando fome nós temos uma meta agora de apoiar a saída de 500 mil pessoas da extrema pobreza meio milhão de pessoas aí teve gente que falou nossa você está aumentando o custo de operação da Vale eu falei não essas pessoas já estão na minha operação esse é o custo de eu não ter as pessoas preparadas eu ter que trazer pessoas de outro estado não ter fornecedores na localidade enfim e outros incidentes que a gente tem então a gente tem que assumir que a gente faz parte de toda a condição que existe aonde a gente está e foi um prazer participar aqui obrigada mais uma vez Leandro Matthew obrigado Leandro obrigado a todos obrigado pela oportunidade aqui pela plateia vou ficar repetindo todos os pontos acho que foram excelentes pontos aqui só tentando fazer um gancho aqui dos três temas a gente começou falando de licença para operar e desse tema de que agora licença para operar virou uma coisa global especialmente no tema do carbono que é um bem comum da humanidade a nossa atmosfera a gente precisa cuidar dela depois a gente falou sobre descarbonização que é basicamente como é que a gente resolve isso depois a gente falou sobre economia circular e um dos principais pontos da economia circular é reduzir combustíveis fósseis que não são circulares e usar então tem uma cola muito clara entre esses três temas e eu acho que nós aqui na Accenture nosso propósito é aplicar tecnologia para trazer o máximo para entregar o máximo possível que esses sistemas nos permitem e eu acredito muito que tecnologia é um elemento que vai resolver vai ser um componente enorme da solução desses três temas tanto para a parte de preservação como a parte de descarbonização como a parte circular então estou muito otimista com o futuro obrigado obrigado a cada um de vocês como eu falei a gente sabe das agendas mas a gente sabe que é uma escolha obrigado a todos que acompanharam esse painel foi uma satisfação muito grande e tenham todos um bom dia na nossa conferência obrigado 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 obrigado